Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Gente, hoje o vídeo vai ser de faxina na minha estante. Gente, tá precisão, tá? Então, resolvi, gente, vir dar uma faxina e compartilhar com vocês. Olha o tanto de poeira. Você pode limpar, gente, todo dia que vai ter poeira, tá bom? Mas essa daqui tá bem suja, porque acho que já tem uns... Acho que já tem uma semana, gente, que eu limpi essa estante, sinceramente. É assim, pra limpar tudo assim, né? Ó, tem até teia de aranha, gente. Mas é a realidade que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou tirar tudo, né? E compartilhar com vocês e deixar tudo bem limpinho, tá bom? Eu não tenho produtos, tá bom? Vai ser só água mesmo, sabão e paninho e pronto, tá bom, gente? E é isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo, deixa o vídeo rolar, tá bom? Deixa o seu joinha, deixa o comentário pra tá me ajudando aqui nas horas que está uma eternidade, tá bom? E é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Vou colocar uma musiquinha pra não ficar, né, tão chatinho. Então, deixa o seu celular aí na estante. Se você não tem tempo, deixa o vídeo rodando, tá bom? E vai aí ouvindo a musiquinha, né? Se puder assistir, também assiste, né? Pra depois, quando for comentar, saber, né, o que vai falar no vídeo, tá bom, gente? E é isso, pessoal. Acompanha aí o vídeo. Tem muita poeira, muita teia de aranha ali na parede. Mas é isso, tá bom, gente? É a Realzão por aqui, tá bom? E é isso, pessoal. E é isso, pessoal. Bom, gente, como vocês estão vendo, o tanto de poeira que tá ali no canto, né? Eu juntei ali, aí eu vou molhar o pano, né, pra poder tá apanhando. Olha aqui, o tanto de poeira, aranha, né, no negócio aí da internet, gente. Mas é isso, gente. Vamos lá limpar, deixar tudo bem limpinho. Então, pessoal, eu tive que pegar a vassoura pra eu passar aqui, né? Porque eu tinha bastante teia de aranha, tá bom, gente? Aí eu fui passando com cuidado, com medo de cair, né? Porque se cair, eu tenho que chamar um técnico, né, pra poder consertar, né, gente? Aí eu fui limpando ali com todo o cuidado do mundo. Mas eu fui percerto. Bom, pessoal, olha só, né, depois da limpeza, né? Olha como dá outra cara, né, gente? Vamos faxinar a nossa casa, gente. A nossa estante, né, gente? Porque isso na aranha... Logo em seguida, né, gente, fui colocar as coisas de volta, né? As coisas que ficam aí em cima, gente, né? Eu coloquei aí dentro dessa caixa, né? Fio, alguma bagaceira, né? Que meu marido gosta de jogar aí em cima, gente. Aí eu fui e coloquei nessa caixa, né? E coloquei esse capacete, né? Aí em cima, essa arvorezinha de Natal. Minha arvorezinha, gente, aí tem um vídeo. Botei também o boné do meu marido, mas, gente... E é isso, gente. Deixa o like, tá bom, pessoal? Pra poder fortalecer o canal. Minha arvorezinha, gente. Minha arvorezinha, gente. Minha arvorezinha, gente. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau. 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 E é isso. Bom, pessoal, aqui eu pedi pro Gabriel limpar, gente, foca nessa sujeira que tava aí, essa instante, gente, tava muito suja, né? E aí eu pedi pra ele passar aí, né, o esforço máximo que ele puder, né? Ele foi, né, e se abaixou, né, gente? Eu até posso me abaixar, mas não é bom, né, gente? Eu fico um pouco desconfortável, né? Então eu pedi pra ele fazer essa parte aí de baixo, né, gente? Mas ele limpou tudo direitinho. Mas é isso, pessoal. Tchau. 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 E aí, pessoal, deixa o joinha, tá bom, gente? Bom, aqui, essas coisinhas aqui no chão que tinham caído, que foi do dia das mães que eu tinha ganhado da escola do Gabriel, né? E aí eu guardei aqui de enfeito, né, gente? Aí tava no chão, aí eu lembrei, panhei, né? Eu guardei ali na estante, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar como ficou a estante, né, pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, pessoal, olha só a sujeira que tinha, gente. E retei de aranha ali, né, aranha. E monta sujeira, gente. Então, pessoal, vamos lá. Ficou assim a estantinha, ficou bem organizadinha, né, gente? Não precisa ser luxuosa, né, gente? Só basta ter, né, em feio de organização, que fica bem bonitinho. Aqui é o Felipe, né, quando eu era pequenininho, né? Tem esse quadrinho aqui, gente. Eu não tenho muita coisa. Tem minhas bíblias aqui. Eu tenho bíblia católica, evangélica de qualquer igreja, tá bom, gente? Enfim, gente. Aí, atribui assim, né, o Felipe tava jogando e ficou assim, gente, bem organizadinho. Botei aquela motinha ali, o cinho, o livrinho, tá em feito, gente. Ficou assim. Aqui, gente, eu tenho esse quadro do Felipe, quando era pequenininho, né? Eu tinha também o do Gabriel, que estava aqui, ó. Mas aí, gente, ele quebrou. Ele simplesmente derreteu a tinta, né? Não sei porquê. Depois, quando eu vou mandar fazer de novo. Bom, pessoal, finalizando o vídeo. Espero muito que você tenha gostado, tá bom? Espero ter te motivado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!